Olá, mãe. Estou aqui para desejar-lhe um feliz aniversário. Quero que saiba que mesmo distante, eu não esqueço da senhora. Eu relembro com carinho das experiências que tive aí. E assim, eu gostaria de desejar um feliz aniversário pessoalmente, mas sei que é impossível. Bom, mas não vamos ficar tristes, pois hoje é um dia de festa, devemos comemorar mesmo estando distante. Eu nem preciso dizer o quanto eu admiro, o quanto considero, pois vejo na senhora uma mulher forte, determinada. E é engraçado que esses dias, eu estava lembrando a senhora, e é incrível, né? Em 89, eu vim para São Paulo, e nesse mesmo ano, a senhora tinha completado 41 anos, ou seja, 7 anos mais jovem do que eu hoje. E nessa época, a senhora já tinha 10 filhos, né? E assim, eu vejo quanto o tempo passou tão rápido. Não, 89? Olha isso! E assim, cara, é incrível como o tempo passa muito rápido, por isso que a gente tem que aproveitar cada minuto, cada segundo, quando a gente está perto de quem a gente gosta, né? Porque eu estava também pensando, nossa, é incrível, já são duas décadas que eu não vou aí, e o tempo passou muito rápido. E assim, eu não tenho muito para falar, porque muitos anos sem ver vocês, eu estava também, né, pensando, quando a última vez que a mãe esteve aqui, o Pitágoras tinha 4 anos de idade, hoje ele está com, completou 12 anos. E está enorme, meu filhote, assim, maior do que eu, 1,75m, 1,75m, e cresceu demais. Mas é isso, mãe, eu quero dizer que mesmo distante, eu estou aqui seguindo a minha vida, né? Me sinto realizada, né? Consegui concluir um curso superior, sou mãe, eu me sinto uma mulher realizada, né? Apesar de eu não estar perto da minha família, mas em nenhum momento eu deixei de lembrar de nenhum de vocês aí. E eu queria que, se alguém estivesse vendo esse vídeo, né, eu queria mandar um enorme abraço para os meus irmãos, né? Minhas cunhadas, cunhadas que não conheço, e meus sobrinhos, sobrinhos-tias, né? Os filhos da Tamires, e todo mundo, né? Minhas tias, meus primos, que não a vejo há tanto tempo, Tia Rosália, tanta gente aí, o pessoal da Tia Raimunda, né? Uma vez ou outra a gente acaba se encontrando, é muito legal. O Pitágoras admiro demais, o Ariagilda, né? Por gostar do Beatles, ele é apaixonado pelos Beatles. E vem aqui, amor, fala um oi à vovó, vem comigo. Oi, amor, eu só vim aqui para te dar um parabéns para você, por, cara, é um incrível a sua vida, porque, cara, é, vê lá no Nordeste, fazer dez filhos, cara, né? Você é mãe de dez filhos, né, meu amor? Cara, e, cara, eu queria muito conhecer a senhora, ir para o Nordeste, conhecer a cultura daí, que o povo é muito bom, Mas, cara, eu sempre pensei, nossa, se eu tivesse só um pouquinho maior do que aquela época que você, que a senhora veio para cá, Eu aproveitaria cada minuto com a senhora, porque naquela época, eu era pequeno, nem tinha pensamento direito. Quatro anos. Quatro anos, exatamente. Então, eu gostaria, cara, se eu soubesse que eu nunca mais ia ver a senhora, eu não aproveitaria cada minuto com a senhora. Ô, mãe, lembra do Pitágoras, pequenininho lá no Montanha, quando a gente ia para as baladas, que eu levava a mãe, levava o filho. E o Adriano, Júlio. Adriano, junto, Júlio, e ele pequenininho lá, enchendo o saco. É incrível, né? E ele falou muito da senhora, eu falei para ele, quem sabe, né, filho, em uma oportunidade qualquer, que a gente apareça. O Adriano também fala muito de ir aí. Eu não parei. E é isso, mãe, apesar da gente estar distante, assim, com certeza, a senhora está sempre presente, sempre nas nossas lembranças. A gente vive vendo as fotos, se divertindo. É tanto que quando o Preta comentou algo nesse sentido, e eu também queria parabenizar muito a Preta pela ideia, né, Pitágoras? Eu sei, a ideia da Preta foi genial, né? Muito bom, e Preta, obrigada por não me deixar fora dessa homenagem linda. Eu queria muito estar aí e ajudar vocês nessa homenagem linda. Mas, mãe, o aniversário de 80 anos está aí, viu? Né? Fica aí, fiquem forte, né, filhão? E eu também espero a senhora aqui, qualquer um dos meus irmãos que queiram vir aqui para São Paulo, ficar aqui em casa. E, assim, né, e outra coisa também que eu queria falar é que, para a senhora não ficar chateada aqui no meu, na minha formatura, na verdade, eu não fui, não fiz festa de formatura, né, eu optei para não fazer. Só participei daquele, né, daquela, um evento solene, para a gente, foi a colação de grau, a gente chama de um evento solene, só para a colação de grau, então, assim, foi no Salão Nobre e não teve muita gente, né, só o pessoal mais, assim, como é que eu posso dizer? Não teve festa, não teve como se bebe, foi só aquele evento lá, para fazer umas fotos, receber o canudo. E, assim, né, eu iniciei o ano da faculdade em 2015, o Pitágoras iniciou o primeiro aninho dele e nos formamos juntos, né, meu filhote, terminou a quinta série, eu terminei, né, 2019 na faculdade e tô aqui, tô estudando bastante, vou prestar um exame de ordem agora em março, tô seguindo a vida firme, forte, mas eu tô feliz, tô realizada, apesar de estar bem longe da minha família, mas se alguém precisar de mim, tô aqui. Mãe, muitos, muitos aniversários mais, tá? Tá sendo sempre firme, feliz, forte, muita saúde, paz, alegria, aproveitar a Carol, que tá aí, as belezinhas, É, ficamos com inveja, né, a família só aumentou e aqui diminuiu, Carol foi embora, Cailane, Joelson, Maria, todo mundo abandonaram a gente, mas tá bom, eu quero que todo mundo seja feliz, não importa a distância, eu quero que esteja todo mundo longe, mas muito feliz, é preferível do que tá todo mundo junto, brigando, não tanto feliz, a felicidade de alguém, por exemplo, se o Pitágoras um dia quiser ir pra fora, nos Estados Unidos, estudar, sei lá, ele fala muito na faculdade de... Em mentir, rar, né, tá? Então, é, ele que sabe, filho, quer ser feliz, pode ir, né, eu acho que a gente, é, a gente cresce pro mundo, né, mãe? É assim, tá? Feliz aniversário, mãe, fica com Deus, um enorme abraço, beijo, te adoro, mãe. Tchau, tchau, avô, parabéns pra você. Tchau, tchau, tchau.